O uso de drones possibilita detectar problemas na plantação através de sensores que permitem calcular dezenas de informações dos índices de vegetação. Durante a Agrobrasília, os produtores rurais tiveram acesso ao primeiro curso do Senar sobre drones aqui no Distrito Federal. O curso durou três dias com dez alunos e com o sucesso do curso, o Senar já incluiu na sua programação de junho mais uma capacitação. O aumento do curso de operação de drones aqui no DF e está atendendo o pessoal da área do agronegócio, que a tecnologia é um caminho sem volta. Então, é cada vez mais necessário essa integração entre tecnologia e o agronegócio e o retorno está sendo muito bom por parte dos alunos. A dinâmica do treinamento é a seguinte, ele começa 100% teórico e à medida que nós vamos evoluindo os tópicos do curso, ele vai gradativamente passando para a parte prática. Até que, do meio para o fim do curso, ele é 100% prático já com a pilotagem mesmo do drone. A aeronave tem que ser homologada pela Anatel e o registro, o operador tem que registrar a aeronave junto à ANAC. E não tem ainda nenhuma obrigação com relação a nenhuma habilitação, como no caso de carro, moto ou qualquer outro veículo. Mas, surgiu essa necessidade de se qualificar, de se especializar a pessoa e o Senar está cumprindo com o seu papel para com o pessoal do agronegócio. Outras aplicações também são feitas, como a previsão de colheita, a detecção de pontos na plantação, que precisam ser mais cuidadosos e aprimoramento de manejo de pastagem, para garantir a maior produção de biomassa com qualidade nutricional para o gado. Então, é para atender a necessidade dos produtores rurais, já dentro de uma demanda da questão da inclusão digital e dentro de um programa que o Senar tem, que é a agricultura de precisão. E o curso de drone vai ser mais um módulo desse programa de agricultura de precisão, para atender as necessidades dos produtores e seus trabalhadores em geral. Mais recentemente, os drones começaram a ser usados para pulverização de precisão, permitindo o uso de defensivos agrícolas de maneira mais segura e econômica. O aprendizado que nós tivemos aqui foi um aprendizado do primeiro módulo, onde a gente aprende a parte de legislação, regulamentação, da questão do drone. E aprendemos também sobre a questão das utilizações do drone, das várias utilizações dentro do campo da agropecuária, e também em alguns campos fora da agropecuária, que o drone também é utilizado. Nós tivemos a oportunidade também de estar fazendo uma simulação aqui da pilotagem do equipamento. Os engenheiros agrônomos é uma ferramenta muito importante, e nós atuamos diretamente com o produtor, a gente tem que realmente demonstrar para eles que essa tecnologia veio para ficar. E o produtor rural hoje, que se capacitar, tiver essa condição de estar utilizando esses equipamentos como uma ferramenta de trabalho, ele vai estar realmente sempre um passo na frente dos outros. Porque, eu falo assim, que a tecnologia veio para ficar. Nós não podemos colocar ela para depois. Ela tem que ser utilizada agora. E cada vez mais estão tendo tecnologias mais avançadas. O drone tem se avançando também, vem avançando também em formas de tecnologia, cada vez mais, com lentes diferenciadas, que a gente pode, por exemplo, estar identificando pragas e doenças. A gente pode identificar áreas que não ficaram muito bem plantadas. A gente pode identificar se houve uma reboleira na produção, por conta de um nematóides, ou outro tipo de problemas que a gente pode ter na lavoura. E o e-drone é uma ferramenta fantástica. A utilização dos drones para fins comerciais foi regulamentada em maio de 2017. E de lá para cá, o faturamento neste setor não para de crescer. É importante possuir softwares de pós-processamento adequados aos diferentes usos na agricultura, pois cada cultura requer uma análise diferente. Então, é fundamental a participação de profissionais devidamente habilitados.